Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda da Silva e hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse lindo barrado que está simples e fácil e rápido pra fazer um barrado aí bem econômico, você vai estar utilizando aí as suas sobras, tá? Aqui eu trabalhei com o Anny, gente, na cor 2194, mas você pode estar utilizando aí o material que você tem, tá? Trabalhei aqui com a agulha número 2, ó. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu grupo, que é ajudando e sendo ajudado. Você pode estar fazendo o seu trabalho, está postando. E também, lá no Instagram, eu estou como arroba Ivanilda Crochês. Quero desejar o bem-vindo a todos que estão chegando aqui, meus amigos e amigas que estão chegando pra somar e a nossa família. Muito obrigada, seja muito bem-vindo e boa aula a todos! Então, gente, hoje a gente vai estar fazendo mais um barrado. Nós vamos estar subindo aqui três correntes, que equivale ao ponto alto, mais duas pra virar. Vamos estar fazendo aqui uma carreira de ponto rede. Duas correntes, ponto alto. E assim eu vou estar trabalhando até o final dessa carreira, tá? Somente o ponto redinho, gente. Ponto alto com intervalo aí de duas correntinhas. Vai ficar desse jeito aí o nosso trabalho. Carreira finalizada ficou assim. Agora eu vou estar subindo duas correntes. Se você quiser fazer três correntes, pode estar fazendo, tá? Vira o trabalho e eu vou estar trabalhando uma carreira todinha de ponto alto. Onde foi correntinha, a gente vai estar fazendo ponto alto, tá? Então, aqui tem duas correntinhas, a gente vai estar colocando dois pontos altos. Em cima do ponto alto, vou estar trabalhando ponto alto. E assim eu vou estar trabalhando por toda a carreira. A gente vai fechar aqui, ó, essa carreira, tá? Ó. Vai ficar desse jeito aí o seu trabalho. Carreira finalizada ficou desse jeito. Agora eu vou estar fazendo esse último ponto juntamente com você. Observe que aqui dentro eu já coloquei dois pontos altos. Agora eu introduzo a minha agulha e venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Agora a gente vai estar subindo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Você vai ver uma distância que não vai ficar muito repuxada aí o seu ponto, tá? Ó. Então, nesse caso eu vou pôr um aqui. Ponto alto. Três correntes. Uma, duas, três. E nesse mesmo faço ponto alto. Fiquei com um Vzinho simples, com intervalo de três correntes. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou ver outro espaço também aqui que não vai ficar muito, é, muito repuxando. E vamos estar fazendo o nosso ponto alto. Ó. Faz ponto alto. Três correntinhas, mais outro ponto alto. Fiquei com dois lequezinho. Observe que não ficou repuxando, ó. Tá? Então, você vai ver o espaço aí. Eu não vou dizer. Aqui no meu caso eu pulei um, dois, três, quatro, cinco. No meu caso eu pulei cinco. Mas, é, de repente o seu ponto é mais frouxo, você vai precisar de pular mais. Ou se for mais apertado que o meu, vai precisar de pular menos, tá? Aí você que vê aí a distância certa aí do teu ponto. Novamente, vou fazer mais um com você. Um, dois, três. Agora, eu já sei que um, dois, três, quatro, cinco. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra mim aqui, sim. Então, conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ficar na mesma, é, mesma largura, tá? Ó. Três correntinhas. Fiz outro Vzinho. Tá bom, pessoal? E assim eu vou estar trabalhando até o final da carreira. Cheguei aqui ao final dessa carreira. Observe, gente, que aqui, ó. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, eu fiquei com três pontos de intervalo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma correntinha e fazendo aqui nesse primeiro ponto alto, tá? Porque se eu fazer mais um Vzinho aqui, vai ficar muito em cima. Uma corrente e faço ponto alto aqui. Em cima das correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Ó, como ficou agora a nossa carreira finalizada. Agora, nós vamos pra quarta carreira, né? É, quarta carreira do nosso... Do nosso barrado. Então, pra dar continuidade, aqui na quarta carreira, eu vou estar subindo oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, dou duas assadas na agulha e vem dentro do Vzinho, eu vou estar fazendo um ponto alto duplo fechado pelo meio. Então, tiro dois, duas assadas, duas assadas, ó, duas assadas, fiquei com duas na agulha, ó. Novamente, duas assadas na agulha, introduzo aqui, tiro de dois em dois. Fiquei com três na agulha, agora eu vou estar fechando. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Duas assadas na agulha, vem novamente dentro do Vzinho, tiro duas assadas, duas assadas, fiquei com duas na agulha. Novamente, duas assadas, tiro duas, duas, fiquei com três na agulha, tiro uma vez só. Ó, ó, ficou desse jeito. Um Vzinho duplo, é, um Vzinho com ponto alto duplo, tá? E cinco correntes. Agora, pra passar pro próximo V, eu vou estar fazendo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Novamente, duas assadas na agulha, tiro dois, dois, fiquei com duas assadas na agulha. Duas assadas, vou de novo, tiro dois, tiro dois, fiquei com três, tiro uma vez só. Ó, faço uma, duas, três, quatro, cinco, duas assadas na agulha e faço a outra parte. Tiro dois, dois, fiquei com dois, duas assadas, dois, dois, fiquei com três, tiro uma vez só. Tá bom, pessoal? Vai ser desse jeito até o final da carreira. Agora, finalizando aqui, você vai fazer mais quatro correntinhas e vai estar trabalhando dentro dos pontos V simples. Ó, como é que vai ficar aí a sua carreira. E eu finalizei aqui essa carreira, vou estar fazendo o finalzinho juntamente com você. Faço duas correntes, vou estar dando três assadas na agulha. Uma, duas, três. Pulo uma correntinha, venho aqui e vou estar fazendo ponto alto triplo, tirando de dois em dois da agulha, ó. Dou a assada, é, viro o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixo, faço uma corrente, aqui, ó, dentro do V, eu vou dar uma lançada na agulha e faço meio ponto alto. Fiquei com três, puxo na vez só. Aí, aí, deixa eu laçar de novo, ó, laçada na agulha, venho dentro do V, puxo uma vez só. Faço um ponto alto normal, laçada na agulha, faço um ponto alto normal. Dou duas laçadas na agulha, faço um ponto alto duplo. Dou três laçadas na agulha, faço um ponto alto triplo. Um, dois, três. E vou estar tirando de dois em dois. Dou duas laçadas na agulha, faço ponto alto duplo. Uma laçada na agulha, um ponto alto normal. Uma laçada na agulha, puxo uma vez só. Faço uma correntinha. E faço aqui em cima das correntinhas aqui que a gente fez, um ponto baixo. Ó, como que ficou o nosso Vzinho. Eu vou estar fazendo mais um juntamente com você. Faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, venho dentro do Vzinho. Fiquei com três laçadas, puxo uma vez só. Laçada na agulha, faço um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha, faço ponto alto duplo. Tirando de dois em dois. Agora, eu vou estar dando três laçadas na agulha. Um, dois, três. Vem aqui, tiro de dois em dois. Ó. Agora, eu vou estar voltando, fazendo igual eu fiz aqui. Dou duas laçadas na agulha. Faço ponto alto duplo. Uma laçada... Opa! Uma laçada na agulha, ponto alto normal. Uma laçada na agulha, fiquei com três, puxo uma vez só, que é o meio ponto alto. Tá bom, gente? Cada Vzinho, você vai fazer desse jeito. Agora, pra pular ali pra correntinha, você vai estar fazendo uma correntinha. E vem aqui nesse intervalo de uma correntinha, vai estar fazendo um ponto baixo. Tá bom? Ó. Creio que não ficou nem a dúvida não, né? Então, eu vou fazer mais um, que de repente você, a primeira vez, tá me assistindo. E aquilo que eu falei, está chegando bastante gente iniciante aqui no canal. Então, eu vou estar fazendo mais uma vez. Você que já sabe, já pode dar continuidade no trabalho, tá? Então, eu faço uma correntinha. Laçada na agulha. Venho dentro do V. Fiquei com três. Puxo uma vez só. Esse é o meio ponto alto. Laçada na agulha. E vou estar fazendo ponto alto, ó. Tiro de dois em dois. Ponto alto normal. Duas laçadas na agulha, que é o ponto alto duplo. Tiro de dois em dois. Ó. Agora, três laçadas na agulha, que é o ponto alto triplo. Tiro de dois em dois. Ó. Depois que eu fiz esse ponto alto triplo, eu vou estar repetindo o que eu fiz. Dou duas laçadas na agulha, faço ponto alto duplo, tirando sempre de dois em dois, tá gente? Uma laçada na agulha, faço ponto alto normal. Uma laçada na agulha, faço meio ponto. Que eu fiquei aqui com três, puxo uma vez só. Tá bom, pessoal? Desse jeito. Qualquer dúvida, volto o vídeo, pausa, tá? Mas vai dar certo sim. Faço uma corrente pra estar encerrando esse motivo. E venho aqui no intervalo, faço uma correntinha. Então, vou dar continuidade e volto a mostrar o nosso barrado finalizado. Essa aqui é a última parte. Esse barrado também é bem facinho, tá? Trabalhei a carreira todinha, ó. Como que ficou. Agora a gente vai estar encerrando. Já fiz aqui uma corrente e vem aqui pra gente ficar igual aqui, ó. Você também vai ter que pular, ó. Observe que a gente deixou duas correntes, né? Aqui também você vai deixar duas correntes e vai introduzir aqui com ponto baixo. Aqui eu já vou estar cortando o meu fio e vou estar encerrando, fazendo o meu arremate e mostro o nosso barrado finalizado. E eu venho aqui, gente, com o nosso barrado finalizado. Espero que você tenha gostado de mais esta aula. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Obrigada por assistir e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos! Beijão a todos!